Mais do que eu sou e mais do que eu tenho. Olha um grupo de venezuelanos, eles capturaram um indivíduo suspeito de prática de diverso furto e roubo ali no Buenos Aires. Não é certo, né? Não é certo. Porque quase mataram o cara. Tem que entregar pra polícia, mas o fato é que todo mundo se revolta com a bandidagem do jeito que tá aqui. Os caras pegaram e espancaram esse latrão, amarraram o pé, amarraram mão, a PM foi acionada. E por muito pouco, mas por pouquíssimo, esse menino não morreu. Vamos ver os detalhes aqui na tela do nosso MN em 40 graus. Coloca aí. Estamos aqui acompanhando a polícia militar, força tática do 9º batalhão. Foram acionados aqui, um jovem foi capturado pelos venezuelanos. Estão aqui, olha, vamos acompanhar aqui a polícia, aqui no CSU do Buenos Aires. Um foi amarrado, olha só, realmente confirma a informação de que ele foi amarrado pelos venezuelanos. Por que que os senhores amarraram ele aí? Por que que os senhores amarraram ele? Por que que os senhores amarraram ele? Estavam roubando, roubando. Estavam roubando? Olha só que está no prateado. Olha. Ele roubou rei de comida, opção, lâmpada. É necessário fazer isso? Necessário? Necessário fazer tudo isso? Tortura, tortura. Tortura. Tortura, tortura. A polícia está fazendo aqui. Os senhores amarraram ele aqui. Segundo os venezuelanos, é porque ele estava furtando, roubando aqui do CSU do Buenos Aires. Por que os venezuelanos não matam esse suspeito de curto e dobro? Aqui no... Olha só, rapaz. Praticamente estava sendo enforcado, o pescoço está inchado e agora eles são obrigados aqui para desabarrar ele aqui. Não aguenta mais. Tortura. Todo dia aqui? Sim, todo dia. Todo dia, dois semanas, dois semanas. Todos os ativados, roubam aqui? Sim, lá para todos os que estão roubando, hoje criança. Olha aqui, roubou tudo. Seria necessário tudo isso? Sim, muito pelo menos. Vocês iam matar ele? Sim, não, eles estão roubando criança. Nós pegamos e estão roubando criança. Olha só, agora é só obrigado a desabarrar. Olha só, que coisa. Nessa situação aqui, que um suspeito foi, olha só, torturado, espancado, aqui pelos venezuelanos, no CSU do Buenos Aires. Polícia Militar, a Força Tática, conseguiu chegar adentro e evitar uma tragédia. Portanto, os policiais militares da Força Tática solicitaram o serviço de unidade de suporte avançado, o SAMU, Serviço de Atendimento Imóvel, de urgência para atender o suspeito de estar praticando roubos e aí foi capturado pelos venezuelanos aqui no CSU. Portanto, a nossa equipe acompanhando tudo de perto, agora eles vão iniciar o atendimento desse rapaz que foi torturado, capturado e torturado aqui pelos venezuelanos no complexo do CSU do Buenos Aires. A Polícia Militar foi acionada, o Elemental Sendo de Chá, praticando furto aqui no CSU do Buenos Aires e a gente chegou a tempo, né, para evitar um mal maior e aqui o representante aqui dos venezuelanos aqui com mais dois vão representar e levar ao delegado o fato que ocorreu. Então o funcionamento é um só, alguns equipamentos também estão sendo levados, né? Constitivo, ele está sendo acusado de furto e a Polícia Militar está conduzindo vítima, acusada e produtos do furto. Portanto, se a Polícia Militar não chega a tempo, possivelmente esse rapaz estaria morto, né? Pela forma como ele foi encontrado aqui pelos senhores. Exatamente, ele estava amordaçado, amarrado, mãos e pernas, lixado, está sendo levado aqui ao hospital para ver a gravidade das lesões. Rapaz, eu estava vendo essas imagens aí, são assustadoras, né? Mas o cara pensar a ciência de fazer, a população não suporta mais. Os venezuelanos também não têm suas coisas para entregar de mão beijada para ladrão, não. Eu não sinto pena, não, sabe? Eu não concordo é que seja feito, porque é uma vida que está em jogo, uma vida que está em risco. Pode acontecer de um cara desse futuramente resolver sair do mundo do crime? Pode. é difícil, mas pode, pode acontecer. Também, numa situação como essa aí de matar, eu não concordo. Por muito pouco, ele não morreu. O que eu achei mais interessante foi o que o Johnny falando espanhol, macho. Mas não sabe, eu não sabia que ele sabia falar espanhol, não. Tu viu aí ele dizendo, tortura, tortura. Você acha certo? É porque não se pode, não se pode. eu achei interessante foi que ele disse o seguinte, ele falando com o pessoal, porque as pessoas às vezes não sabem como é que é para falar espanhol e o Kilsson sabe. Para falar espanhol é só falar devagar. Ele disse, você acha certo? É necessário fazer isso? É necessário fazer isso? É necessário fazer tudo isso? Fazer tudo isso? Tortura, tortura. Tortura, tortura. Mas esse Kilsson vai se garantir no espanhol. Eu lá sabia que ele sabia falar espanhol, mas, rapaz, esse Kilsson é o cão com milha roda mesmo. Tortura, tortura. É necessário fazer tudo isso? É necessário fazer tudo isso? Tortura, tortura. É igualzinho o Tony Black. Agora eu vi aí, é o Tony Black e o Kilsson Jones, o Tony falando em inglês e o Kilsson Jones falando em espanhol. Pronto, para ser mais de ninguém.